Em diferentes situações do dia a dia, seja a lazer, seja no trabalho, a proteção contra os efeitos do sol é fundamental para evitar o envelhecimento precoce, manchas e também prevenir o câncer de pele, que é o mais importante. Só que, quem convive diariamente sob o sol intenso, a gente fala de quem, por exemplo? Os trabalhadores da construção civil. Nesta quinta-feira, em vários canteiros de obras do Brasil, eles receberam uma surpresa antes de começar o trabalho. É o que a gente vê agora no quadro CNN, no dezembro laranja. O dia começou animado neste canteiro de obras em São Paulo e não era mais uma visita técnica. Uma médica da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a convite da MRV, conversou com estes trabalhadores sobre a importância do uso do filtro solar. O filtro solar, o ideal é no mínimo fator 30 e o mais importante é usar da maneira adequada. Olhares atentos quando o tema é prevenção. O objetivo central é esse, é trazer a consciência do colaborador nos riscos em que o raio ultravioleta tem, causado doenças, os danos à saúde e, melhor ainda, como prevenir. É, o assunto é sério. O câncer de pele é o mais frequente no Brasil e corresponde a 33% de todos os tumores malignos registrados no país. Entre 2023 e 2025, são estimados cerca de 220 mil novos casos, sendo o tipo de câncer mais comum entre os homens. O homem tem uma barreira de aceitar, de usar o filtro solar ou até de admitir a importância de se cuidar e é isso que a gente tenta quebrar cada vez mais. O uso do filtro solar é indispensável para quem trabalha ao ar livre, sob sol intenso, como estes profissionais da construção civil. As empresas fornecem o produto, mas muitos deixam de usá-lo. Não basta a empresa fornecer, mas é importante que oriente os trabalhadores e que eles também sigam as orientações corretas, como a médica bem orientou e explicou. O Célio tem 58 anos e gostou da orientação. Quando ela passa aquelas palavras para a gente, a gente aprende com ela e aquilo que a gente aprendeu com ela, a gente passa para frente. Que a gente leva para os nossos netos, nossas netas, para aqueles que não têm conhecimento. Por isso, daqui em diante, filtro solar no rosto, no pescoço e nas mãos, como parte da rotina. Não pode esquecer. Tudo bem, ser humano você sabe, né? A gente esquece. Vai lembrar da doutora todo dia. Vai lembrar e tem que passar, por causa que é bom e é bom para a nossa saúde, né? Porque sem saúde, como é que o homem e a mulher vai viver? Vai lembrar da doutora todo dia. Vai lembrar da doutora todo dia.